Marido de Jojo Toddynho fala de vida íntima, fala também sobre filhos com Jojo. Lucas Souza, marido de Jojo Toddynho, matou a curiosidade dos fãs e deu detalhes sobre seu relacionamento com a cantora, através do Instagram Stories. Na noite desta terça-feira, o militar revelou se deseja que a esposa emagreça e entregou que ela é bem fogosa. Lucas disse, não, esse projeto que a gente está fazendo é para buscar qualidade de vida. Para mim a Jojo está gostosa para caralho, não mudaria nada nela. Eu gosto dela sim, mas imagina ela mais magra. Ela vai dar trabalho, porque assim ela quer duas, três vezes por dia e todo santo dia. Não cumpriu a responsabilidade ali, ela fica puta. Lucas ainda disse que homenageava a esposa antes de conhecê-la. Vou contar uma coisa para vocês que ela vai ficar brava comigo. Antes de eu conhecer ela, e quando ela ficou mais famosa, comecei a acompanhá-la na rede social, abriu um site famoso que os adolescentes conhecem, e tinham uns vídeos dela. Toda hora eu homenageava ela, ela era a mulher mais homenageada, disse. Homenageava ela mais antes do que agora. Eu tinha muita vontade de pegar ela, e do nada, ela aparece no mesmo local que eu, conversando comigo e dando ideia. Falei. Cara, não vou perder essa oportunidade e a gente ficou. Parecia cena de filme. Tudo que eu estava pensando aconteceu, recordou. Ao ser questionado por outro seguidor se tinha medo de ter filhos com a Jojo, porque ela é negra e ele branco, Lucas comentou. Nunca tive distinção entre pessoa branca, pardo ou negra, eu jamais teria medo de ter filho com a Jojo. Eu acho que seria lindo, até porque o Brasil é um país que mesclou raças, cores. Nosso filho com certeza vai ser lindo. Jamais teria medo de ter filho com ela. Até achei um absurdo essa pergunta. Esse tipo de preconceito de cor não consigo entender. Nunca diferenciei pessoas brancas e negras. Em outro momento, o militar abriu o jogo, e disse como lida com os haters. No começo, eu estava tentando fechar os olhos, não estava querendo ver e não via muita coisa. Só que depois começou a intensificar, e o que me derrubou foi quando meu pai biológico foi para a internet, e falou muita coisa fora do contexto, muita mentira. E isso me abalou. Muita gente comprou a ideia dele, e isso afetou o meu psicológico. Procurei ajuda, fiz sessão de terapia e fiquei tranquilo, zero estresse. Aprendi, não leio comentário, não vejo postagem, não vejo nada. Tem dia que eu nem entro no meu Instagram, fico afastado, confessou. Obrigado por assistir até aqui, seu brinde está na descrição. Um forte abraço e até a próxima.